Nesse episódio do Pica-Pau, a primeira vez que eu vi lembro que fiquei a noite inteira sem dormir por causa desse robó endemoniado. Ele já começa com aquele ar de Frankenstein, já pra saber que vai ser medonho. Mas se tratando de Pica-Pau, nunca vai ser apenas terror. Aí, corta essa, estúpido! Eu sempre ria nessa parte. Eu não sou um frango! Ai! Essa! Acho que ele se fuder. Depois de muito tempo pensando o que fazer com um puxador de frangos, o Sherlock Holmes teve uma brilhante ideia. Preciso dar a esse puxa-frangos um frango. Mantem um prêmio para o rei do óbvio. Depois o Pica-Pau entra em cena, sendo sus como sempre. Para escapar das puxadas do robô, ele convida uma ave que não há um frango pra entrar. Chegou na hora. Entre, meu franguinho. Meu pau no seu c... Bem-vindo a minha humilde casa. Em todas as suas ordens. Hum, é difícil achar um cara legal hoje em dia. Aqui vemos com quem eu aprendi a ser eludido. Esse é o momento que um robô endemoniado aparece e já persegue o Pica-Pau. Quando eu era mais novo, minha mãe usava esse EP de chantagem. Ela sempre me falava que esse robô ia me pegar pra fazer a mesma coisa. Hoje eu me pergunto se eu não tenho pena sua ou o que ele faria com o meu rabo. Pai! Esse gênio mecânico está me gozando. Puxa frangos! E pensa que eu sou frango! Daí ele já descobriu que na verdade o robô era um puxa-penas. E aquele gênio chamou o Pica-Pau para ser cobaia. Ele já bola um plano para o robô. Foi, Jeff, mas com uma alegria de probidura pouco. O robô volta das profundezas. Daí ele vai te arrancar as penas. Aí! Que nudo Pica-Pau. Antigamente eu imitava essas poses com meu irmão Capacapacapa. Já é um círculo vicioso. Realmente viciante demais. Primeiro uma colinha, depois umas peninhas. O que é isso? Agora o Pica-Pau fez o karma dele. Pois dessa vez eu conseguiria mais sacanear alguém. Ei, espere Frank, eu não sou um frango. Ah, pare Frank! E se existe uma lição nesse vídeo? Manda nos comentários. Comenta também o que achou desse vídeo. Meio análise, meio meme. Sigam minhas redes sociais na descrição. Se cuidem.